Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém! Quem é que tá feliz? Amém! Feliz pela glória do Senhor, né? Amém! Agora eu vou louvar o hino Jó, que eu acho que a igreja toda deve conhecer, porque é um hino bem conhecido. E se vocês puderem louvar junto, podem acompanhar. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Só que você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me dê, Deus do amor, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor. Oh, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus, abandona esse Deus e morre. Eu vou adorar, se não tem motivos pra cantar? Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. E o sol, você ganhou contigo Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus que deu, Deus que bom, bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória E o louvor O Deus que deu, Deus que bom, bendito seja O nome do Senhor A Ele é o honra A Ele é o honra E o honra A Ele seja o honra Amém irmãos Às vezes hoje pode ser motivo de choro Mas amanhã pode ser uma felicidade Agradeço a oportunidade Glória a Deus